Meus amigos aventureiros, é com muita alegria no coração que eu vos falo que hoje é dia de unboxing. Estou extremamente rápido, demorou apenas 13 dias. Paguei 53 dólares 84 cento, cerca de 220 reais. Aqui no Brasil ele está sendo vendido por um preço em torno de 360 reais. Ou seja, 40% de economia. Chegou extremamente rápido, bem galadinho, fechadinho, protegido e rápido, seguro, barato e com o extremo completo. Mas bora lá, vamos ver o que importa, vamos abrir. Aqui dentro tem mais um papelzinho. Ah, minha oitava, a pontinha da Mia, eles mandam esse papelzinho agradecendo e tudo mais assim sensacional. Está aqui o carregador. Carregador efetivamente super pequenininho. Então é isso aí pessoal. Este foi o unboxing dessa semana, super rápido, que é na Mia.com. Demorou 13 dias para vir nos Estados Unidos. Carregador dupla GoPro com desconto de 40%. Super rápido, seguro, rastreável e bem embaladinho. É nóis. Tchau. 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 Tchau.